Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. O sistema penitenciário, a polícia civil e a polícia militar seguem na busca dos foragidos da penitenciária Major Zuzi. O fato ocorreu na madrugada do dia 4 de janeiro desse ano. Confira na reportagem. Edvaldo Totti, adjunto da penitenciária Major Zuzi. Como estão os trabalhos de recaptura dos presidiários? Nós tivemos alguns que foram recapturados, mas outros estão foragidos. Sim, nós estamos em um trabalho incansável desde o dia da fuga. E ainda tem equipes nossas em toda a região em busca desses indivíduos que fugiram da penitenciária. A suspeita principal é que eles estejam entre Canarana e Cascaleira, é isso? Na realidade, a gente não descarta nenhuma hipótese. Onde a gente recebe a notícia que eles possam estar, a gente vai e verifica. Tanto nós do sistema penitenciário, como a polícia civil e a polícia militar têm nos dado um grande apoio também. E a gente tem feito esse trabalho incansável em busca desses foragidos aí. A população pode ajudar. Quais os telefones para a comunicação? Então, o caminho mais fácil seria o 190, porque a polícia militar está em todos os lugares. E aí eles repassam para a gente e a gente verifica. A aeronave que veio ainda está dando apoio ou já retornou a Cuiabá? Não, na realidade a aeronave não era de Cuiabá, era de Sorriso, mas já retornou. As buscas em Água Boa movimentam quantos policiais penais hoje? Hoje está em torno de uns 16 policiais, mais ou menos, penais, né? Fora a polícia civil e a polícia militar. Nesse momento, no dia de hoje, sexta-feira, existe alguma suspeita de onde eles estejam, o restante dos foragidos? Então, tem equipe nossa em campo, né? Em busca de informações, para poder tentar encontrar esses indivíduos aí. Sobre a questão do dia em que houve esta fuga, parece-me que a chuva ajudou muito, porque com o barulho da chuva a noite toda, aquele serviço de escavação do túnel acabou sendo acobertado, né? Na realidade, nos dias que eles fugiram, e dias seguintes, foi muitos dias de chuva, né? Deu até certo trabalho para poder encontrá-los, porque não se conseguia ver raça, não conseguia ver nada, né? Então, foi muito complicado. Mas, graças a Deus, conseguimos recapturar já seis, né? Com vida e um, infelizmente, veio a óbito aí. Edvaldo, sobre a questão da sindicância interna, ela existe? Está havendo uma apuração para haver responsabilidades nesse caso? Então, isso aí é questão de secretaria, né? Então, eu não posso te falar sobre isso, não sei como é que está o andamento disso. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Acesse noticias. Acesse noticias. Acesse noticias. Acesse noticias. Acesse noticias.